Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Happy Day. Hoje nós vamos aprender a fazer esse coelhinho. Quer aprender a fazer o passo a passo? Vem com a gente! Olá, pessoal! Meu nome é Karina Dugonski. Para a videoaula de hoje, nós iremos precisar balão 260 branco, balão 260 amarelo, 260 laranja. Balão 8 polegadas, branco, 5 polegadas, branco, rosa e pink. Aqui, o rosa e o pink ficam uma opção de vocês. Nós iremos fazer uma coelhinha menina. Então, por isso, eu estarei usando o pink e o rosa. Se vocês forem fazer o menino, vocês podem estar trocando a cor por azul ou fazendo branquinho mesmo, ok? Os bigs 350 e 250 na cor branca. Cartela de olhos ou, se você souber desenhar, pode desenhar. Cola balão, inflador e metidor. Tá certo? Então, vamos começar lá do início. Peguei o meu balão 350. Já foi ensinada essa técnica da amarração pra vocês, tá? Que é o ponto de conexão. Então, eu fiz um nozinho de balão, joguei ele lá dentro e amarrei aqui na parte de baixo. Tá ok? E vou inflar o meu balão 350, que vai ser o corpo do nosso coelho. Aí, vocês vão definir qual é o tamanho que vocês querem do corpo. Não tem uma medida correta. Vocês vão ver a questão de proporção. Tá ok? Inflado, amarro e daí a gente vai amarrar a cabeça. Puxa lá. Reservo e vamos inflar a cabeça. Aqui pra cabeça, o balão 250. Dá uma modelada nele. Vocês vão fazer a cabeça proporcional ao corpo de vocês. Então, vocês colocam a cabeça do lado do corpo, em cima do corpo e vê se precisa diminuir ou aumentar. Tá ok? Dei um nozinho no meu 250, vou unir a cabeça com o corpo do balão. Lembram lá como que forma a duplinha do balão? Da mesma forma. Dá um nozinho. Esse aqui, o nível de dificuldade não é difícil. Ele é um pouquinho mais durinho só porque temos muito latex pra trabalhar. E agora, eu vou separar a minha cabeça do meu corpo colocando um cluster aqui no meio. Então, eu já deixei o meu clusterzinho inflado. Já deixei inflado. Está na polegada 4,5. Clusterzinho de 5 balões. Tá ok? Então, eu vou abrir ele. e vou passar aqui no meio. Duas voltinhas. Feito isso, eu vou começar a montar o meu rosto. Vou dar as dicas da orelha, do focinho. Antes de tudo, antes de vocês colocarem qualquer coisa no rostinho do coelho, observem, eu não sei se vai conseguir pegar, que o balão tem uma linha. então, procurem sempre deixar essa linha na lateral da cabeça, nunca na frente cortando o rosto do coelho. Então, procurem deixar ele na lateral da cabeça, tanto pra cabeça quanto pro corpinho. Tá ok? Então, deixem as duas linhas na mesma direção. Aqui, se eu quiser fazer um acabamentinho, eu vou colocar ele em cima de um cluster. Então, eu fiz um cluster na polegada 8 e outro cluster na polegada 7,5 pra ele ter uma base, pra ele ficar em pé e eu conseguir trabalhar. Tá ok? Vamos fazer a base do nosso coelho. Pra base, vocês podem estar usando o balão branco, o balão rosa, o balão da sua preferência. Aqui, eu estou usando o verde escuro e o verde claro. Então, eu só vou amarrar gargalo com gargalo de balão. Não tem necessidade de passar 260, nada. Então, 8 polegadas, cluster de 5 balões e 7,5 polegadas, cluster de 5 balões também. Puxei o gargalo do balão de baixo e amarro com o gargalo do balão de cima. Ficando nesse formatinho aqui. Tá ok? Essa técnica que a gente está usando, dá pra fazer muitas coisas. Alguns vídeos aqui, já no canal da Happy Day, tem ensinando um vídeo que a Dani Toniza ensinou que faz um pintinho do tema fazendinha. Então, vocês podem usar a criatividade e usar essa técnica aqui pra várias coisas. Lembra aquele ponto de conexão que a gente fez lá embaixo? Eu vou esticar ele e vou passar entre o meu cluster. Então, eu estico ele e passo. Se eu quiser passar lá no balão de baixo, posso passar também. Ele fica mais firmezinho ainda. O excesso de balão eu puxo e solto. E ele fixou. Tá ok? Vamos reservar ele aqui do ladinho. Feito isso, nós vamos começar a trabalhar o rostinho dele. Tá ok? Então, lembrando, não tem uma medida correta, você tem que ver a proporção. que como os balões bigs a gente não consegue medir aqui, então, o rosto tem que ser proporcional. Não dá pra fazer um mega bochechão no coelhinho. Eu vou passar as medidas que eu estou usando para esse tamanho de balão. Tá ok? Para o tamanho que eu inflei. Aqui, a nossa coelhinha vai ser uma menina. Para a menina, eu vou estar utilizando o balão rosa e o balão pink. O rosa para as bochechinhas e o pink para o nariz. Lembrando que cada balão, o tamanho que você infla, tem uma proporção. Então, você tem que fazer o rostinho proporcional ao seu coelho. Tá ok? Aqui, eu inflei uma dupla de rosa no tamanho, vamos dar aquela coladinha básica, no tamanho 3 polegadas. E o narizinho no tamanho 2 polegadas. Ah, mas eu não quero fazer um coelho menino nem um coelho menina. Você pode fazer o focinho branco e o narizinho vermelho, o narizinho rosa, fica ao seu critério. Tá ok? Então, a polegada aqui, 2 para o nariz e 3 para o branco. Lembrando que é para essa medida dessa cabeça que eu fiz aqui. Se a cabeça ficar maior, é legal vocês aumentarem uma meia polegada ou menor, diminui um pouquinho. Tá? Vou unir o meu nariz à minha dupla, vou puxar bem o balão atrás e dei um nó. Ficando nesse formatinho aqui. Tá certo? vamos esconder esses gargalos de balão, vamos tirar esse excesso melhor, né? Vamos tirar esse excesso de gargalo de balão. Ficando o nosso focinho. Vou usar a cola balão para colocar ele. Então, fiz o focinho, reservo, vamos preparar as orelhas. Para as orelhas, iremos utilizar o balão 5 polegadas, branco. Aqui também, se vocês quiserem brincar com as cores, fica a critério de cada um de vocês. O balão 5 polegadas para a base da orelha, eu deixei uma pronta para vocês verem aqui. Nossa orelhinha vai ser nesse formatinho. Então, aqui eu tenho a técnica da maçã e venho com 260. Para a base desse tamanho de cabeça, para a base dele eu usei a técnica da maçã, passei o branco, 5 polegadas, na medida 3. e faço 260 proporcional também à nossa cabeça. Está ok? Então, vamos fazer um para a gente ver. Info o meu balão, passo lá no 3 polegadas e vou dar um nozinho tudo que eu vou transformar em maçã, sempre eu falo aqui, vai perto do gargalo do balão. Então, dei um nozinho e puxa mais próximo do gargalo possível. Vamos pegar o nosso balão branco. Vou dar na média de 4 a 5 bombadas. Quando você fizer uma orelha, a outra tem que sair igual. Então, dou um nozinho. Se vocês não tiverem noção de proporção no olho, é legal você encostar um balão sobre o outro, encosta um balão sobre o outro, pega a medida ali, torci. Daí nós vamos fazer uma bolinha. Vamos jogar a bolinha para cima, puxar ela e torcer. Então, a bolinha está para cima, puxei e torci. a técnica do beliscão. Encosto um balão sobre o outro e torço. Travo o gargalo e vamos tirar esse excesso e amarrar. Dou dois nozinhos para garantir que o ar não escape e essa sobrinha de balão eu vou amarrar com o final do nosso balão redondo. Lembra aquela sobrinha que a gente cortou daqui? Guarda, porque a gente vai usar a técnica da maçã e vai precisar amarrar. Então, eu empurro, torço, nossa bolinha, escapou, a gente vai arrumar e amarra. Se a maçãzinha fica torta, não tem problema, é só você apertar do ladinho que ela já volta para o lugar dela. Ok, feita a nossa orelha, nós vamos fazer os bracinhos do coelho. Para o bracinho é bem simples, vamos dar de duas a três bombadas. lembrando, fazer proporcional ao corpinho, tá certo? Lembra aquela dobrinha que é da orelha, argolinha? Vamos fazer essa dobrinha, torcer, o gargalo vamos travar aqui dentro. Faço uma bolinha e torço. Feito um bracinho, vou fazer o outro do mesmo tamanho. Aqui eu já deixei prontinho também para dar uma agilizadinha no vídeo. Ele prontinho, amarro o final junto com o outro final. Estico e vou passar entre o meu cluster. Estiquei, passei entre o meu cluster. Ok? Posiciono o bracinho do jeitinho que você quer. Se vocês não quiserem fazer bracinho, a Dani ensinou em um vídeo aqui no canal. você pode passar o 260 em volta do balão big e anexar duplinhas de balões. Então, tem essas duas opções. Tá ok? A orelha, vamos posicionar ela. Lembrando, a gente tem aquela marcaçãozinha, ela vai pegar bem em cima da nossa marcação. Para isso, nós vamos usar a cola. E também o nosso adesivo de olhos. Vamos posicionar bem certinho aqui. eu vou fazer, mas eu quero que vocês consigam ver também. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é o focinho. Baseado no focinho, nós vamos colocar os olhos, as orelhas. Então, o nariz é o nosso ponto inicial. Eu estou aqui com a marcação bem no meio do balão. Então, eu desço na posição e olho se está em uma posição boa. Tá ok? E a gente vai vir com a colinha. Passa lá a colinha no dedo. Vamos posicionar. Dou uma seguradinha. Sempre olhando. Ok? Com a nossa canetinha, a gente vai fazer o bigodinho. Se você quiser, pode fazer com os balões 260 também. Então, quem é bom de desenho, faz o desenho. Quem não é bom, cola balão. O meu bigode, eu nunca consigo deixar um igual ao outro. Sempre um fica mais curvadinho e o outro menos. Baseado nisso, nós vamos colocar os olhos. Então, você pode fazer o olho de papel contact, você pode desenhar, você pode imprimir da internet em folha de papel adesivo. Fica da criatividade de cada um de vocês. Tá certo? Posicionando o nariz, a gente vai basear o olho. Então, coloquei o meu olhinho lá e o nosso outro olho na mesma direção. Ela que está de frente, a nossa câmera mesmo. Tá certo, câmera? Olha lá, se sair errada é culpa dela, tá? Posicionado o nosso olhinho, se vocês quiserem dar mais um charminho, dá para colocar a sobrancelha. Então, você pode ir brincando. Então, o nosso coelho aqui finalizado. Se vocês quiserem dar um charminho, como eu falei anteriormente, colocar uma cenourinha do lado dele, colocar uma coluna de cenoura, fica bem bacana. já foi ensinado essa aula aqui no canal. Eu fiz uns detalhezinhos de flores que também já foram ensinadas aqui no canal, só para dar um charmezinho nessa parte verde aqui embaixo. Tá ok? Fiz a florzinha, amarrei um 260, passo lá por baixo e coloco ela. Tá ok? Vocês podem colocar quantas florzinhas vocês quiserem. Não esqueçam do balão de água, que aqui o meu tá molinho. Opa! Vamos deixar com duas florzinhas. Então, você pode fazer um jardinzinho, dá para você brincar bastante. Tá certo? Essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de aprender, compartilhem o vídeo com os amigos e até a próxima. Fui! Fui!